Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, mil dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de opencase do mundo, utilize o código AMIGO aí, que você já começa profitando em dobro. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no csgo.net. Mano, estamos de manhã aqui, umas 6 horas da manhã hoje. Lembrando a vocês, o código AMIGO tá ativo aí, guys. Brindezão top aí, sendo entregue. No começo desse vídeo apareceu alguns brindes aí sendo entregue. Esse mês aí foi muito brinde. Em breve os novos brindes saem aí, cara. Pode utilizar o código, já depositar, já tira a print aí. Já faz o formulário que eu já coloco vocês no formulário aí, beleza? Manos, hoje eu tô aqui, mano. Eu tô com 500 dólares. E, cara, hoje eu vou testar a caixinha do Luan Molusco, porque ela mudou de preço. Ela tá bem carinha, beleza? Deram uma aumentada nela. O site tá 25% de desconto aí, semana da SL. E a gente vai estar testando essa caixinha aqui pra ver o que mudou nela, beleza? Bora lá então, 500 dolinho dela, sem muita relação. E vamos ver o que vem. Não vai dar pra abrir muita dela, porque 500 dólares nessa caixa aqui... Dá pra abrir, acho que... Umas 20? Mais ou menos isso. Umas 20 caixinhas aí, nem isso. Mas vamos lá ver o que vem nela aí pra gente. Esperando, a gente vende. Se for bom, a gente vende. Se for ruim, a gente vende. Se for bom, a gente fica. Vamos ver. Ó, Points Ray. Cá Cartel. 81. Bora 3, vai. 81 dólar, cara. Por enquanto, deu ruim. 81 dólar, tem que vir algo acima, ou mais ou menos 81 ali. Ó, tem um pouquinho menos, né? Porque tem um bônus, né? Dá uma salvadinha. Pô, Seidon, para, 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 passa, quer dizer... Eu falei para. Ficou na hipnótica, beleza. Cara, ganhamos. Foi profit de uns 20 dólares, mas se a gente tivesse passado, a gente ia ganhar nos 600, né, cara? Ó, 780 dólares. Tá. Tá bom. Profit é profit, né, mano? Vamos reclamar. Para, 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 para. Nossa, se para na K-Night, na Hot Rod, seria ótimo. Cara, 65, perdemos um pouco aqui agora. Vamos abrir mais 4. Aí dá para abrir mais 2 vezes de 4. Cara, por enquanto, nada muito bom. Por enquanto, nada muito bom. Tá, foi muito ruim essa abertura aqui. A gente perdeu muito dinheiro agora. Nossa senhora, perdemos 70 dólares praticamente. Essa daqui tem que dar um profit de 70 dólares, pelo menos. Para a gente não sair no prejuízo. E deu, é, e deu. 150, 170, profit de 70 dólares. Que a gente precisava. Temos aqui que é 433, 21, a gente está no prejuízo ainda geral. Fazer o que? Eu vou vender e vou abrir de novo, cara. Não é recomendado, tá ligado? Se fosse contar com o bônus aqui, se você depositaria 60, você teria 500 ali. Então, com o bônus, a gente estaria no profit de mais de 100 dólares. Mas, é aquilo, mano. Eu vou arriscar aqui. Vamos arriscar. Eu vi mais 4 vezes de 4 aí, né? Caixas e vamos ver aí o que vem para a gente. Uma Glock Fate seria insana, hein, mano? Veio outra Desert. Beleza, mano. Segui umas 2 Deserts daqui. Já é um profit muito bom. E, guys, eu vou vender o que não for profit, mano. E vou continuar abrindo. Uma Desertzinha. Eu queria uma Hot Rod também. E sabe uma Fire Service? Uma Hot Rod, uma Uniteige. E uma M4 dessa daqui. Já estava bom, já. Tá. Não foi profit. Vendo esses dois aqui. Deu bem ruim, na verdade. Perdemos 50 dólares ali. Agora mais 4. O que vem agora? Agora vem para nós. Passa, passa, passa para a Blaze. Passa para a Blaze. Deu muito ruim essa daqui. Essa daqui é vender tudo, praticamente, cara. Deu muito ruim. Parece passado para a Blaze. Blaze é uma Desertzinha aqui, ó. 350 dólares. E ela junto com aquela outra lá. Já dá os 500 centímetros. Uma Desertzinha interessantíssima para ganhar, cara. Para na Dragon Lore. Para na Dragon Lore. Deu ruim de novo, cara. Deu ruim de novo. 81. Agora não foi tão ruim, mas deu ruim. Não dá para abrir 4. Dá para abrir 3. A gente está no prejuízo grande, hein, mano. Não deu muito bom essa tática de abrir de novo, não. Mas eu vou continuar abrindo até dar bom, cara. Vou continuar abrindo até dar bom. Eu estou sentindo que vai dar bom uma hora. Tá, temos quantos agora? Agora temos 344. Perdemos 100. É, se a gente tivesse depositado 460, a gente teria 500. A gente perdeu o bônus. Mas vamos aqui. Eu quero profit total. Deu uma Hot Rod. Beleza. 200 dólares. Cara, se vir mais uma Desertzinha daquela de 150, já dá uma recuperada ótima. Mas eu queria uma Blaze, alguma coisa melhor. Desculpa pelo latido de cachorro, pessoal. De manhã é complicado. E aí, pessoal. 77 dólares. Vamos ver aqui agora. De manhã é complicado de gravar, porque os cachorros não calam a boca, mano. Vamos ver aqui agora. E... Opa, Imperatriz. Ele não pode se mover. Bones do Reino. Foi ruim, não. Não foi ruim, não. 116. Eu acho que a gente... É, dá pra abrir uma. Tá, deu ruim. Um modo rápido. Opa, beleza. Profit. Temos quantos. 429. Cara, eu vou tentar riscar aqui, guys. Vamos pegar uma 60 dólares aqui, uma Navaja. Faquinha aqui de... Vamos ver. Uma... Faquinha baratinha aqui. 56 dólares. E vamos tentar aqui de 2 dólares várias vezes. Bora. 2% vai. Vai dar umas 3 vezes 2% mais ou menos. Tá, não veio de primeira. Eu até vou até mudar pra Cheada, porque a Cheada eu acho uma faca muito mais interessante. Vamos ver. Não veio. Vai vir, mano. Tô sentindo que vai vir, cara. Vem aí pra nós, hein. 2%. Bora. É agora, é agora, é agora, hein. É agora, veio. Ah, não veio, não. Tô aqui, vamos ver. 2 dolinho. E vai sobrar 1 e 15 pra última chance. E veio. E veio. E veio. E veio. E veio. E veio, mano. Mano, na moral, cara. É muito bom fazer o upgrade com pouco saldo aqui no CSG, guys. Na moral, cara. É muito bom, mano. A gente faz mais uma. Já precisou se ver mais uma ainda aqui, ó. O finalzinho. Já pensou, mano? Ah, é muito bom, cara. Na moral, o upgrade aqui no CSG com pouco saldo é a melhor coisa que tem, cara. Sempre dá bom, mano. Muito inscrito que profita muito assim, cara. E agora eu tô vendo porquê, mano. Finalmente eu comecei a fazer e dá bom mesmo, cara. Tá ligado? Ó, a gente tem mais 2 dólares. Dá pra gente tentar aqui, ó. Diz pra 100, cara. 2 dólares pra 100. Será que vem? Eita, eu vi se no lugar errado. 2 dólares aqui pra uma paracordia, vai. É mais difícil? É mais difícil que é 100 dólares, né? Mas vai que vem, né? Já não veio. Beleza, mano. Ó, mano, estamos aqui com 488. Cara, a gente começou com 500. Se você aqui depositando o CSG com o código amigo, você ganha 40% de bônus. Se você depositar ali 350 dólares, você vai ter 500. E ainda, além de você ganhar 150 dólares a mais, você ainda vai ganhar um brindezão top ali. De mais ou menos ali uma faca de uns 800 reais ali por depositar ali perto dos 400 dólares. Cara, então é insano, tá ligado? Já é muito profite, mano. E vamos fazer um contratinho aqui. Mesmo que der ruim, cara. Eu vou terminar esse vídeo com um contratinho, guys. É isso daí, mano. E bora lá, cara. Bora pra cima. 42 dólares. Que veio pra gente. Uma faca de 82, cara. Ó. Insano. Terminamos aqui no Profit ainda em cima de tudo. Duas facas. Duas Imperatriz. Uma. Cara, eu vou arriscar. Tem três Imperatriz. Eu vou arriscar. Eu vou ficar ali com uns 500 dólares ainda mais ou menos. E eu vou arriscar isso aqui, ó. Porque vai que, né? Né? É sempre bom, velho. Quem não arrisca, não petisca. Vai que vem. Não vai que vem. É mais um open aí, velho. Não veio. Vem de modo rápido. Bora abrir mais quatro. Se não vir, mano. Eu tô no Profit já. Profit ótimo. Se vir, tô num Profit maior ainda. Insano. Mas, pelo jeito, acho que não vai vir. É difícil mesmo, cara. Não é fácil. É difícil. E... Não vem. Beleza, mano. Ó. Agora a gente pega aqui, ó. O último. 60 dolinho aqui pra finalizar. Essa bluvinha aqui, ó. E quem sabe com 1%. Né, mano? Esperança é a última que morre, né, cara? Ó. 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 Não veio. É isso, guys. Quem gostou, deixa aquele like aí. Se inscreva, mano. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. csgo.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Tchau. 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 Tchau.